Afinal de contas, o nosso queridinho pão de sal faz bem ou mal para a saúde? Ele é vilão ou mocinho nessa história, hein? O que é mito e verdade sobre o nosso queridinho pão de sal? Vamos descobrir? Mas antes, eu vou comer o meu. Já tomei meu cafezinho, já comi meu pão, né? Já garanti ali antes de descobrir o que faz bem, o que faz mal no pão. Eu vim conversar com a Carol, que é quem vai contar para a gente, né Carol? Se realmente o pão de sal, o pão francês, né? Que a gente chama popularmente de pão de sal. Ele é o vilão ou ele é o mocinho dessa história? A gente já começa falando que nenhum alimento por si só, ele é vilão. Ele não tem esse poder de fazer você engordar ou você emagrecer. Então nós temos aqui uma variedade de pães, Cristal. Tô vendo aqui. E você pode falar assim, meu Deus, eu quero emagrecer, então não posso nem passar perto dessa mesa, né? Aí é que tá, né? A gente pensa assim, nossa, tô precisando perder uns quilinhos. Primeiro que eu vou cortar é o pão de sal do café da manhã. Eu particularmente, vou te confessar. Amo pão de sal. Eu também. Pãozinho de sal ali de manhã, ó, pão amanhecido, você coloca ele na chapa ali, ó. Não dispensa o pão de sal nem se eu quiser emagrecer. Isso. E aí? Te falo que você tá certa. Por quê? Se a gente restringe por muito tempo um grupo de alimento que é o carboidrato, o que vai acontecer na nossa alimentação? A gente não consegue manter aquilo pro resto da vida. E a gente fala de emagrecimento, a gente fala a longo prazo também. Porque se eu restringe o grupo de carboidrato, pode ser que depois, já viu aquelas mulheres estressadas? Que ninguém aguenta passar perto, Cristal? Porque retira o carboidrato de uma vez da alimentação. E aí? Se o seu marido ou sua esposa falar assim, você tá mal humorado, come um pão de sal, é verdade? Já vai ajudar. Mas aí não. Ela fica com medo. Nós ficamos, né? Não preciso perder peso, eu tenho que cortar. E aí acontece. Vou ensinar uma receitinha pra vocês aqui de cortar o carboidrato da alimentação. Ó, nós vamos cortar o carboidrato da alimentação, tá? E nós vamos fazer o quê? Opa! Adicionar uma proteína de boa qualidade, que é o quê? O ovo mexido. O famoso ovo mexido. Ah, então, ó, acordei com pressa. Tem que ir pra TV, porque eu tenho matéria pra fazer. Comi um pãozinho com ovo mexido, uma xícara de café. Maravilhoso. Já vai te dar saciedade, porque a proteína tem alto teor biológico, né? Aminoácidos essenciais ali do ovo, pra auxiliar você a ter mais saciedade. Eu não abro mão de um pãozinho com manteiga. Entre manteiga e margarina, o que que é mais saudável? A manteiga, ela é riquíssima em vitamina D, origem animal. Então, você tá ali enriquecendo a sua alimentação diária, principalmente o café da manhã, que é um dos principais pra manter você mais saudável durante o dia. Carol, então, o nosso primeiro mito e verdade sobre o pão. O pão de sal não é inimigo da dieta. Não é, pessoal. Então, aí, ó. Tudo com equilíbrio. Quando a gente fala de emagrecimento, né, a maioria das mulheres aí, é o equilíbrio. Você também não pode exagerar na sua alimentação. E hoje, Cristal, o que acontece é que nós, brasileiros, comemos muito carboidrato simples. O café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e à noite. Então, fazendo tudo isso, vai dar, sim, um aumento de calorias no dia. Os alimentos mais consumidos pelos brasileiros, é o pãozinho, o café, o arroz com feijão, a carne bovina, né, são alimentos saudáveis, são alimentos que, basicamente, não faltam no prato do brasileiro. Apesar que a carne, hoje em dia, tá, né, tá triste. Mas a gente tenta não faltar, não deixar a carne faltar. Ah, são alimentos saudáveis? Esse consumo, ele tá dentro ali de um consumo bom pra nós? Isso mesmo, Cristal. Um prato básico, arroz, feijão, carne, verduras, é o essencial pra você ter uma alimentação saudável. Principalmente, Cristal, o arroz e o feijão, porque eles têm um nutriente chamado aminoácidos essenciais pro nosso corpo, que não existe, não tem em outros alimentos. Então, volta mais uma vez, com a dieta resistiva, o que acontece? Retira o arroz e o feijão. Você tá perdendo ali a qualidade nutricional da sua alimentação. O IBGE divulgou que entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros estão o arroz e o feijão, que juntos formam uma combinação quase imbatível. O arroz tem uma frequência de consumo de 76,1%, acompanhado do feijão, que aparece com 60%. A carne e o café também estão na lista. E esse alimento tão querido que não falta na nossa mesa, né? Ah, o arroz. Eu vim conhecer a Gabriela Patrus, que é chefe de cozinha, e vai ensinar uma receitinha de arroz pra gente, né, Gabriela? É exatamente isso. Nós vamos aprender hoje a fazer o arroz piamontese. A primeira coisa que eu gosto de fazer é usar o arroz do dia anterior, porque ele vai estar gelado e mais soltinho. Então vai ficar mais fácil de não ficar aquele arroz super blocado. Entendi. E a gente vai colocar a manteiga. Se você quiser substituir por óleo, o azeite aqui, tudo é permitido. Às vezes a manteiga lá em casa acabou, aí só tem margarina ou um azeitezinho. Não tem problema. Aqui eu vou usar cebola picada. Quem quiser colocar um pouquinho de alho aqui também pode. Gente, esse cheirinho da cebola fritando, ele é maravilhoso. Pena que a TV não tem cheiro, mas você vai fazer ele na sua casa, você vai sentir. O que mais agora? Agora a gente vai colocar os cogumelos. Pode ser cogumelo fresco ou em conserva. Não tem diferença. Não tem diferença. Aí deixa o cogumelo dar aquela fritadinha, douradinha. E a gente vem com o vinho. É pra beber o vinho não, viu gente? É pra colocar no arroz. A minha mãe, ela faz comida bebendo uma taça de vinho. Eu falo que a hora que ela fizer a comida com o vinho, ela vai beber o vinho todinho da receita. E aqui não tem problema colocar e servir pra criança, porque o álcool vai evaporar todinho. Eu já vou aproveitar pra dar uma pitada de sal. Não exagerar. Não precisa exagerar na pitada. Até porque o arroz já vai estar temperado, né? Assim, já vai estar com sal, já vai ser aquele arroz que você usou no almoço de ontem, por exemplo. Exatamente. E o queijo também já traz um pouco de sal. Agora que o álcool já evaporou todinho, eu venho com o meu arroz. O ideal é que seja de ontem, mas se for novinho também não tem problema nenhum. E a gente mistura bem. E agora o creme de leite. Pode ser de caixinha, pode ser o fresco, pode ser o de lata. Não precisa tirar o soro se for o de lata. Gabriela, o arroz é um prato bem democrático. A gente tá falando muito aí sobre esses alimentos muito consumidos. E o arroz, ele não falta na mesa do brasileiro, né? Não falta. Não falta. E dá pra fazer vários pratos? Vários pratos e vários pratos que saem com custo-benefício muito bom, porque a gente consegue levar bastante coisa com o arroz. Além de ser bem nutritivo também, né? Bastante. O bom arroz e feijão tem todos os aminoácidos que a gente precisa pra uma refeição. Olha! E agora que ele já deu uma leve fervidinha, a gente vem com o queijo. E não precisa... Aí no caso você tá usando o parmesão, né? Mas não tem o parmesão. Tem ali, sei lá, uma mussarela, um queijo Minas. Pode usar qualquer queijo. Esse é um prato super democrático. Ele aceita bem qualquer coisa. E agora é a hora que a gente dá uma baixadinha no fogo, porque queijo não gosta... De fogo alto? Ah, sério? Ele dá aquela crostinha em vez de derreter e trazer a cremosidade que o prato precisa. Agora ele já ficou pronto. Quem gostar dele mais cremoso, pode acrescentar mais creme de leite. É um prato que não precisa seguir tanto as receitas, a medida. Não precisa ir ao pé da letra ali, né? E sei que você tá colocando é o quê? Pimenta do reino. Super fácil. Pratos que eu te fazer em casa. Dá pra fazer aquele jantar, né? Pro marido. Você, marido, faça aquele jantar pra sua esposa. Viu que é facinho? Não tem essa de falar, ai, receita difícil. Tá aqui, ó. Tá de parabéns, porque ficou muito bom. Vou te agradecer por nos ensinar a fazer essa receita. Ensinar o pessoal de casa. E agora eu vou terminar de comer, né? Não pode deixar comida no prato, não. Ainda mais arroz. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço.